ZOMBI APOCALYPSE Fala ai Jalena, beleza? Aqui é o Felipe 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 Número Inter-Sect-Train 11 Eu sou aqui hoje para realizar o curso com essa pintura magnífica que fui eu que fiz pra quem que não sabe, quer dizer pra só saber esse é um questão antigo que passou no discurso difícil eu acho que fez parte da infância de muitas consciências isso ai eu recebi paciência aqui em cima da power check pessoal mas não, bora lá vamos secular aqui pra gastar o pão vocês tem o que ver como é esse é o aeroporto que está precoce esse é o aeroporto de passar em uma mesovinha bastante, o blocador já está a caminho senhoras e senhores, boa noite sejam bem vindos ao object virtual o comandante de sua tripulação tem o prazer em recebê-los para o nosso voo por medidas de segurança, permaneçam com o cinto atado durante todo o voo conforme demonstração, unam as pontas e ajustem o aeroporto para abrir, não puxem a parte superior retornem ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas pronto para conectar o rebocador com o travamento da mesinha à sua frente coloquem-la sobre o nariz e a boca ajustem o elástico em volta da cabeça e respirem normalmente auxiliem crianças ou pessoas com dificuldade somente após terem fixado a sua frente informamos que seu acento é flutuante esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor no teto e nas saídas localizadas este blocador conectado e pino de derivação inserido pode soltar o freio de estacionamento comandante iniciando o pushback e se o senhor quiser já pode acionar os motores solicitamos a leitura do cartão contendo as instruções de segurança que se encontra no bolsão da poltrona à sua frente por determinação da agência nacional de aviação civil ANAC é proibido o uso de aparelhos de transmissores de radiofrequência como microcomputadores com maldes sem fio que devem permanecer desligados durante sua permanência a bordo da aeronave meu nome é Rafael sou o chefe de cabine deste voo e junto com a equipe de comissários estaremos à disposição para tornar o seu voo ainda mais agradável tenhamos todos um excelente voo e aí e aí e aí e aí e aí cóy quil accomplished médico e e comanda e comandante diz Desconectando o rebocador. Espere-me. Desconectado e pino removido. Vou sinalizar a sua direita. Vejo você em breve. Tenha um bom voo. Desconectado. . . . Música Música Nossa, que molas! Se inscreva no canal. 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 Agora, reclime sua poltrona. Acesse nosso sistema de entretenimento e aproveite o seu voo. O agente virtual tem que valer a pena simular. Senhoras e senhores passageiros, neste momento iniciaremos nosso serviço de bordo. Serviremos pão de queijo refeado com catupiry, refrigerante, água e café. Aqueles que o desejarem, por favor, abram a mesinha à sua frente. Se inscreva no canal. 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 Dentro de instantes pousaremos em nosso aeroporto de destino. Mantenham os encostos da poltrona na posição vertical e suas mesas fechadas e travadas. Observem os avisos luminosos de apertar cintos. Informamos que as luzes da cabine serão reduzidas para pouso. Este é um procedimento normal. Depulação pulso autorizado. Depulação pulso autorizado. Depulação pulso autorizado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.